O site Carteiro Poeta, presente na feijoada da Escola de Samba Portela, encontrou e tem a felicidade de conversar com o seu primeiro destaque, Carlos Reis, que está há 35 anos na escola. Carlos, fala um pouco da sua trajetória carnavalista. Eu comecei com a presença de quem me trouxe para Portela, foi claramente. Estou até hoje na Portela, para mim é uma grande felicidade, há 35 anos na Portela. Há 20 anos no carro abre ala da Portela. Sou uma pessoa muito feliz, a Portela é uma família. Então todos que vêm para cá são muito bem recebidos. A Portela é nova, de coração, parabéns para a Portela. Parabéns para você que está aqui na nossa feijoada, que é a feijoada mais conhecida do Rio de Janeiro e é a melhor que tem. O que representa a Portela para você? A Portela para mim representa uma religião. Eu acredito que representa uma religião para todos os portelenses. porque a Portela é uma família, estamos todos muito unidos. Então tudo o que acontece aqui é família. Então sempre a Portela para mim representa a energia de Natal, de Pau da Portela, de Claraponte, a energia de todos os portelenses que ficam na quadra também. Para mim é uma grande felicidade, sempre. Qual é a sua parte? Você tem participação ativa no dia a dia da Portela? Tenho, faço parte da Portela, sou do conselho da Portela. Então tudo o que acontece na Portela passa pelo conselho. Nada é desapercibido. Logicamente, após o carnaval, após o desfile, isso é natural. Nós trabalhadores temos 30 dias de pedras que podemos vender 10, não é? Logicamente, o carnaval agora é a última semana de fevereiro. Certo. Março e abril é o descanso. Mas você consegue descansar após o carnaval, deixando de pensar no próximo carnaval? Ai, não tem como, não tem. Porque ficou uma energia positiva de um desfile para o próximo ano. Então a gente já começa a pensar no próximo enredo, no que vai ser feito. O trabalho na Portela não para. Termina o carnaval, já começa o trabalho da comunidade. Nós temos oficinas aqui na quadra, oficinas para a comunidade. Tem trabalho feito com a comunidade. Então não para. A Portela realmente é uma instituição que respeita a sua comunidade. e tem trabalho o ano inteiro com a comunidade aqui. E tem aprendizismo. Aqui tem oficina, tem escola de mestre de sala em volta à bandeira, de fascista. Então não podemos parar. Tem vários outros cursos aqui também na escola. Tudo patrocinado pela escola. Então não podemos parar nunca. Acaba o carnaval, começamos já com o próximo. Como começa o processo de criação da sua fantasia? Passa pelo carnavalismo da escola ou você contrata alguém ou você desenha para fazer um pré-desenho da fantasia. Logicamente dentro do enredo que você gostaria de vestir para o desfile. Não, a Portela começa com todo o desenvolvimento do enredo. O Paulo Barros desenha o figurino. Daí dois dias. Como foi esse ano, o Paulo Barros desenhou o figurino, passou para o estilista que confecciona, que é o Edmilson Lima, que é ele que faz a minha roupa há 35 anos. Ele é responsável por tudo que eu visto na avenida. E daí em diante desenvolveu toda a parte do enredo junto com a minha fantasia. Mas tudo criação da própria escola. Mas você tem, vamos dizer assim, se você não gostar de alguma coisa num desenho da fantasia, você pode opinar? Porque eu acho o seguinte, eu tenho que ver com a fantasia, não ela se adaptar a mim. Eu que tenho que me adaptar a fantasia. Então tem que ser um casamento do que eu gosto com o que o carnavalesco desigual. Então tem que ser uma coisa acobrada, feita com amor e com respeito. Qual é o tempo que você e o seu estilista gastam para confeccionar a sua fantasia, para subir como o primeiro destaque do primeiro carro abre-almas da Portela? Olha, esse ano minha fantasia está... Esse ano, por acaso, levou cinco... Estava fazendo cinco meses para estar sendo confeccionada. Porque a minha fantasia, esse ano, vai ser acobrada junto com o carro. Ela tem todo um ligamento junto com o carro abre-almas. Então ela é toda acobrada ao carro abre-almas. Então vai ser todo confeccionado. Já está sendo confeccionada. Eu acredito que agora, no início, até o dia 5 de fevereiro está pronto. Se você desejar, você vale para... Os internautas no site Carteiro Poeta, saibam. Em média, o primeiro destaque de uma grande escola de samba gasta mais ou menos quanto. Deixa eu só te falar para você se sentir mais à vontade. Eu sou de Vitória do Espírito Santo e milito no Carnaval de lá. E lá nós temos um grande... Ele tem a mesma profissão que você tem. Ele tem uma mais honra. O nome dele é Jorge Neves. Eu sei quem é. Sabe? Então o Jorge Neves, ele fala assim, o dinheiro que eu gasto numa fantasia, daria para eu fazer uma viagem ao exterior. Mas não fala a quantia. É amante do Carnaval. Em média, mais ou menos, para eu fazer uma fantasia da Portela ou da outra grande escola. Em vez de ser uma viagem ao exterior, você iria três? Eu acredito que talvez... Até pudesse ser três, mas é aquilo que eu acho. Você acredita? Eu acho que sonho não tem preço. Se você sonha, não tem preço. Então vale a pena. E eu sonho ainda daquele tempo, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então é lindo, vale a pena. E se vai gastar o valor de um carro importado ou uma viagem, mas o mais importante, que essa viagem seja feita dentro da Portela. Carlos, o prazer... Eu te conheço pelas redes sociais, mas é um prazer conhecê-lo pessoalmente. O site, e eu principalmente, que milito no samba capixaba, há 42 anos, no Rio é 17, no Carioca é 17. Estou honrado e feliz em poder entrevistá-lo e levar um pouco, principalmente, ao sambista capixaba, o amor, a dedicação. e o coração que você tem pela Portela de Natal e vários outros, Paulo Benjamin de Oliveira e vários outros, claro. Os outros, claro. Olha, eu não sou eu, como todo portelense, agradeço vocês do site, pelo carinho e respeito que vocês têm, principalmente para a minha pessoa, em nome de todo portelense, de todos os presidentes que já foram na Portela, em nome do meu querido irmão Marcos Paulo, que hoje em dia não está presente, não está presente mais com a gente, mas que deixou um grande legado dentro da Portela, um grande respeito e elevou esse nome de Portela mais ainda com a alma. Então, eu agradeço vocês pelo carinho e desejo a vocês um feliz carnaval, um 2017 maravilhoso, com muita paz, com muito amor, com o coração e vamos brilhar, vamos fazer fantasia, vamos fazer carnaval e amor e vamos transmitir amor e respeito a todos, todo mundo do carnaval. Parabéns para vocês. Você está em Rio de Janeiro, o site está em Vitória do Espírito Santo, mas desde já eu o coloco à sua inteira disposição para o que for preciso através do site Carteiro Coeta. Olha, meu desejo enorme que seja um carnaval maravilhoso para todo o pessoal do Espírito Santo, aproveite, curta bastante com muita felicidade, com respeito, com amor e com humildade ao próximo, com muito amor no coração ao próximo, principalmente, porque não só o Rio de Janeiro como o Espírito Santo, como o Brasil, nós precisamos de amor, o mundo precisa de amor. Então, é isso que eu desejo para vocês todos, com muita felicidade e muito obrigado pelo carinho e eu quero aí conhecer pessoalmente vocês. O site está novo, eu repaginei o site, está com um layout leve e gostoso e você é o convidado para acessar a página www.carteilopoeta.br com certeza eu vou acessar e manda um recado para mim também que eu acesso quase uma hora. Muito obrigado pelo carinho e respeito e amor no coração de um beijo enorme no coração de vocês todos. Vamos descer porque você é personalidade dentro da escola, você tem que fazer também a função de assessoria de impressão e fazer um RP cumprimentar um cumprimentar outro e às vezes ainda faço parte do coral também. Um beijo no seu coração. Beijo enorme. Muito obrigado. Nada.